Uma pizza que é vendida por uma pizzaria da cidade de Caxias, no Maranhão, viralizou por causa de um ingrediente exclusivo. Hum. A larva do besouro do coco babassu. Ah, não. Não, 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 não. Mentira. É uma larva. Uma larva, que é um filhotinho? Mais conhecida como gongo. Gongo? Tanto é que a pizza é pizza de gongo. Caraca. A larvinha é encontrada em comunidades e quebradeiras de coco babassu, um fruto da região usada em muitos preparos, inclusive da indústria de cosméticos. E essas larvas habitam o interior do coco. Você vai tirar o coco para quebrar? Não é aquele cocão, o coquinho é menor. Muitas vezes você quebra e encontra a larvinha lá dentro. O coco peludo? Não sei se ela é peluda. Caraca, mano, a imagem é muito horrível. Pois é. Essa larvinha, antes da pizza, desistir na pizza, ela já é comida pelo povo lá, frita. Ah, a galera já... É uma iguaria. A galera já está curtindo, já. É uma iguaria. É uma iguaria. Tipo um filezinho de peixe. Tipo um negócio... Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no bandfm.com.br. Não me agrada. Não me agrada. E ainda está com milho e tipo um requeijão embaixo, né? Está com milho, um requeijãozinho e tal. Então assim, piorou, piorado, né? Depois de ter preparado a pizza, o pizzaiolo Bruno Eduardo postou um vídeo na internet que acabou viralizando, que é essa imagem que está aí. Claro. Agora, você sabe que a gente olha e fica meio assim, mas assim, é... Best seller, uma das mais pedidas. É muito vendida na região. Rapaz, olha, parabéns. Galera corajosa. Sabe o que eles dizem aqui? Não, pessoal... Não, não sei na pizza, mas a larvinha frita tem gostinho de coco, porque ela absorve o gosto do coco. De coquinho, de coquinho. É mole, velho. É mole, velho. Pelo jeito é mole a larva. Como chegada a larvinha. Pelo jeito é mole. A larva fica mexendo? Não. Ah, então não tem graça. Tem que estar mexendo a larvinha. É, então sei lá. Pra ser a verdadeira. É, eu já passo a dia. Tchau.